Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple lançou a iOS 14.6 Beta 3 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom gente, vamos lá, estamos a um mês do iOS 15, então não é para ninguém entrar agora no programa Beta do iOS 14, beleza? Ninguém entra agora, vamos deixar para entrar no iOS 15, daqui a menos de um mês Então a Apple lançou essa atualização aí do iOS 14.6 Beta 3, se você estiver no programa Beta, então você atualize Lançou também o WatchOS 7.5, que eu já estou doido para ir para o WatchOS 8, que o meu Series 4 aqui deve receber Aliás, até o Series 3 deve receber, depois a gente vai trazer um vídeo com todas as possíveis novidades E o iOS 14.6 Beta 3 chegou aqui pesando 345,8 MB, não é uma atualização muito grande, nem tão muito pequena, é uma atualização média por ali, né? E ela deve corrigir as mesmas coisas que foram lançadas no iOS 14.5.1 E uma outra coisa que eu não mostrei para vocês é que o benchmark do último Beta ficou muito baixo, né? O do Beta 2 ficou muito baixinho, principalmente o Multi-Core O meu iPhone 12 mini aqui estava batendo quase 4 mil pontos no Multi-Core em todos os Betas E nesse último ficou o seguinte, 1592 o Single-Core e o Multi-Core 2383, então baixou bastante E vamos ver também se essa atualização aí traz novidades com relação ao rastreamento de privacidade, né? Vamos ver isso também Porque, gente, aquele procedimento que eu tinha feito no meu iPhone SE, eu fiz no meu iPhone 12 mini Ele é meu iPhone pessoal, né? Então tem muitos aplicativos que rastreiam a gente, muitos, muitos Não é só o Facebook, não O Asphalt 9 rastreia, o Facebook rastreia, o Instagram, o Banco Inter e também a Shopee Todo mundo rastreia, gente Então a Apple quer acabar com isso aí, né? E vários outros aplicativos fora esse devem rastrear também Então vamos ver se isso aqui também muda no iOS 14.6 Beta 3 Então agora vamos atualizar o iPhone aqui, vamos lá Bom, gente, vamos lá A primeira coisa aqui é que essa proteção de tela, esse papel de parede vai estar aqui na descrição Para você fazer o download E aí você aproveita e deixa o like aí embaixo E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí Bom, vamos aqui em ajustes Saí aqui do rastreamento, peraí, opa Geral, atualizações de software E aqui está o iOS 14.6 Beta 3 E aí vamos clicar aqui em baixar e atualizar Bom, gente, eu vou deixar aqui baixando E daqui a pouco a gente volta Dois mil anos depois Bom, gente, vamos lá Eu terminei a atualização aqui O iPhone não esquentou nada Mas teve uma mudança aqui que eu percebi, né? Vamos aqui ver o benchmark Cadê? Opa, benchmark E o benchmark do iOS 14.6 Beta 3 foi o seguinte 1.589 o single core E o multi-core 3.873 Como eu falei para vocês no beta anterior Ele deu quase mil pontos a menos Ele pontuou no multi-core com 2.383 por duas vezes seguidas, né? Eu fiz uma vez e depois fiz de novo para conferir Vamos aqui em ajustes Privacidade, rastreamento Opa, errei aqui Rastreamento E continua a mesma coisa, gente Continua cinza aqui Não mudou nada disso Vamos aqui em ajustes de novo Bateria Saúde de bateria Opa, saúde de bateria E a bateria continua em 97% A calibragem de bateria é só para a linha do iPhone 11 iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max Os outros iPhones não têm essa função Pelo menos por enquanto, não Segundo o Mac Humors, uma outra modificação foi o seguinte A atualização também estabelece as bases para o Apple Card Family Um recurso que a Apple introduziu em seu evento de abril O Apple Card Family permite que os cônjuges compartilhem uma única conta do Apple Card Com cada pessoa servindo como coproprietário para criar o crédito O Apple Card Family permite que os pais compartilhem um Apple Card com seus filhos para fazer compras Com limite de gastos opcionais e controle dos pais para ajudar as crianças a aprender hábitos financeiros inteligentes Todos os gastos da família são rastreados com uma única fatura mensal E até 5 pessoas com mais de 13 anos podem ser adicionadas a uma conta do Apple Card para fins de compartilhamento Pena que ainda não chegou no Brasil, né? Fazer o quê? Bom, gente, é isso aí Se aparecer mais novidades, eu trago um outro vídeo aqui para vocês Mas agora deve ficar tudo para o iOS 15, que falta menos de um mês Estou doido para a chegada desse iOS 15 logo Quero ver todas as novidades Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixe o comentário aí também se você quiser Ativa o sininho e até a próxima Valeu, fui!